Oi povo da elite, eu sou o Rankino E... Pokémon, por conta de problemas, não deu pra continuar gravando Tava me dando muita merda pra renderizar Porque eu tinha que editar bastante coisa e meu editor de vídeo e meu PC estavam peidando Eu tentei resolver isso com várias tretas, mas só que até o Owen me ajudou E não funcionou muito bem, então... Eu vou passar pra segunda melhor coisa, Borderlands 2 Então, eu acho que todo mundo sabe a história E eu vou jogar com o boneco da DLC Com a Gage Então, eu vou botar um nome extremamente... Extremamente maduro pra ela, né? Gage E vamos que vamos E aí, como vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi da hora Um brother meu veio aqui A gente foi dar um rolê na praia Comer umas coxinhas Foi maneiro E... É isso aí A minha semana não foi tão maneira assim Meu Deus do céu Claptrap falando de novo Eu não vou jogar com o Badass Rankin Porque senão vai ficar fácil demais E eu pretendo fazer essa campanha E as DLCs As que eu gosto Aqui Precisa O que eu quero é Aqui A metade Compreida Com o Midi E Eu não vou fazer nenhum bug de Speedrun Porque isso está completamente Mano, isso é ótimo! Agora que eu conheci um grande vencedor, eu finalmente posso joinha na resistência do Centuário, tomar visões contra o Jack por matar minha pátria e repartir minha vingança! A sua capacidade de caminhar sua vingança sem morrer será vingança para o Centuário do Centuário! Apenas um pouco mais de segurança! Apenas um pouco mais de segurança! Apenas um pouco mais de segurança! Desculpe da matemática! Tudo o Jack matou! Ele está aqui! Ele está aqui! Apenas um pouco mais de segurança! Apenas um pouco mais de segurança! Apenas um pouco mais de segurança! Eu estou realmente muito depressa! Eu estou muito depressa! Eu estou depressa! Eu estou depressa! Eu estou depressa! Eu estou depressa! Eu deixo uma pistola no cabine por emergência! Mas aqui, deve ser bem seguros! Olha isso! O Knuckle Draugger ali! E o Knuckle Draugger! E olha o Knuckle Draugger! Quer ver? E o Knuckle Draugger! Desculpa, gente! Esse jogo é tipo o Rei Leão para as criancinhas! Tá ligado? Tem criancinha que vê antigamente, né? Deve ser Frozen agora! Ou aquele desenho novo lá do... Não falamos sobre Bruno, não, não, não. Certo! Certo! Sem dúvida, Vingança! Deixe-me saber se vou correr. Eu vou acusar de você que não veja isso. Eu vou acusar de você que não veja isso. Mesmo que o NuccloDragor me encenhece. Eu conheço a minha caminho então. Neste momento, eu espero que você encontre meu olho no final do jogo. Vamos! Se não tivéssemos o iPad, vamos mais para o Santuário! Eu ia jogar esse jogo com um mod, que tem uns mods que melhoram muito o drop do jogo, saca? Mas eu fiquei com preguiça, será que... Não, eu não estou mais com o patch ativado! Espera aí, eu estou com a P desligada, né? Ah, agora está desligada! É estranho aí, tá? Shut the fuck up! Tá bom, tá bom! Obrigado, jogo! Obrigado! Ok, jogo, muito obrigado! Se eu não me engano, se você mata esses caras aqui antes do Claptrap cair... Aparece mais! Aí dá mais XP! Ah, agora sim, está decente! Eu acho que eu não vou usar Haran nesse playthrough, porque... Haran é Sniper, tá? Eu não vou usar Sniper nesse playthrough, porque eu só jogo com Sniper, velho! Eu não vou usar Sniper nesse playthrough... Ah, eu não vou usar Sniper nesse playthrough... Eu não vou usar Sniper nesse playthrough... Um menino difícil... Um menino difícil... Um robôs muito lento... O que você fez? 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 É muito legal! Ah, não dá pra pular cutscene, esqueci... Primeiro boss! Boss tutorial! Vamos lá! Oh, meu Deus! Que dificuldade! Socorro! Oh, meu Deus! Eles estão saindo das palmas! Prontos! Oh, meu Deus! Beleza! Oh, meu Deus! Tchoo, meu Deus! Retrieve meu olho de mim! Oh, eu me enlouquei por dizer longa dedo! Eu acho que eu louco quando eu toco! Tinha meu olho? Muito! Muito! Eu preciso encontrar alguém para colocar em mim! Mas eu tenho certeza que você gostaria de enxergar o seu sistema em meu corpo! A cirurgia de óptica é o melhor para o profissional! Bipel Hevalock e Myers-Perky me alcançam! Vamos ver! Onde está o centro? Aaaaand open! Vamos lá! Access denied! Bem! Foi bom conhecê-lo! Eu estou ficando morto vivo por um bolo! Não é uma maneira tão ruim de ir! Aaaaand open! Executação! Não tem nada dentro dele! Não tem nada dentro dele! Olha lá! Não tem nada! Não tem nada dentro dele! Ele é vazio assim como o coração de umas pessoas que eu conheço! É! Tá aqui! Você vai ter que encontrar o Sr. Hammerline, Minion! Quando você está pronto, amigo? Ah Errou! Filha da puta Ele é um cara 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 Oh, ainda estou oferecendo um recompense ao Roland, o líder de morto no Mestre do Crescer Um milhão de dólares? Ok, meninos! Esse é o Capitão Flint Eu quero que você encontre aquele coletivo E me entrei agora Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.